A semana começa com o tempo nublado, parcialmente nublado, com baixas temperaturas em Divinolândia de Minas e região. As mínimas marcam entre 8 e 11 graus. A partir de quarta-feira, o sol volta a aparecer e as máximas podem chegar a 26 graus na região. Na sexta-feira, o tempo volta a ficar nublado e as temperaturas apresentam nova queda. Legenda Adriana Zanotto